Fala pessoal, beleza? Tamo de volta pra mais um vídeo no Padre MQFS e hoje eu quero passar algumas informações aqui que vai te conduzir a utilizar o colete de forma correta, de forma performática dentro das suas pesquisas. Então se você tem dúvidas de como usar, esse vídeo aqui é pra você, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Aproveitando aqui, estão abertas as inscrições para o evento de PSQL, que vai ser o Desafio PSQL Starter. O Desafio PSQL Starter é um evento onde eu vou desenvolver um relatório de vendas dinâmico pra vocês e vou fornecer acesso ao meu banco de dados pra vocês em nuvem, pra que vocês consigam criar ao mesmo tempo que eu, beleza? Vou mostrar como extrair a melhor performance de um relatório de vendas dinâmico utilizando a linguagem PSQL de Firebird. Se você não sabe o que é PSQL, fica tranquilo porque esse evento é pra Starter mesmo. É pra você começar a aprender o PSQL, como funciona essa linguagem de programação e você vai ver o tanto de performance que você pode ter se você passar a utilizar essa linguagem nas suas consultas, beleza? Então vamos lá, você sabe que eu tenho aqui minha tabela nome, certo? A minha tabela nome, ela tem várias informações aqui de nomes e eu criei alguns nomes de teste aqui de propósito, beleza? Então eu tenho aqui os campos de ID e o que vai me interessar agora, por enquanto, é o campo menino, beleza? Então esse campo aqui, ele é do tipo Varchar, ele tem o Charset Win1252 e tem o Collate Win1252 também, que é o padrão que ele sempre traz aqui na configuração, beleza? Então, olha só, aqui nos índices eu tenho também um índice em cima do campo menino, beleza? Ele tá devidamente calculado, tranquilo? Então, essa aqui é a configuração que eu tenho e, baseado nessas informações, vamos começar aqui a fazer o nosso teste. Como que faria para poder pesquisar o nome dentro dessa tabela? Muito simples, né? Select from nome n, colocar aqui, ó, n.id e n.menino. Deixa eu tirar só a posição aqui que não me interessa por enquanto e aí eu vou colocar aqui embaixo, ó, where n.menino igual a teste. Tá colocando o teste maiúsculo aqui, vou dar o F9 e aí você sabe que ele só vai me retornar os registros que coincidirem exatamente com o que eu digitei. Por quê? Porque eu tô fazendo uma pesquisa que faz diferença entre case sensitive e acente insensitive, ou seja, maiúsculo, minúscula, com acento ou sem acento, beleza? Então, aqui, ó, se a gente observar a performance, ele encontrou um registro e fez a leitura de apenas um registro. Por quê? Porque esse campo aqui tá indexado. Só que, olha só, se eu vier aqui na minha tabela nome e vou vir aqui em data, vou colocar a ordenação pelo campo menino. Olha só, eu tenho vários testes, ignora esses testes aqui, testes 1, 2, 3, 4, porque são valores diferentes, beleza? Apesar de começar com o mesmo valor, são valores diferentes. Agora, olha só, eu tenho aqui, ó, teste, 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 cada um escrito de uma forma diferente, porém, basicamente é o mesmo valor. Vamos dizer que isso daqui foi escrito de forma errada, por quê? Existem aqui, ó, diferenças entre maiúsculo e minúscula com acento ou sem acento, beleza? Então, isso daqui, eu quero o seguinte, que quando eu for pesquisar pela palavra teste, a gente consiga encontrar todos os que estão escrito teste, independente se tá maiúsculo ou minúsculo e se tem ou não acento, beleza? Como eu falei, ignora aqueles que tem 1, 2, 3 na frente lá, que são esses aqui, ó, porque esses aqui já são considerados valores diferentes. Eu quero igualdade, não que começa com, beleza? Então, olha só, aqui, se eu mandar pesquisar com o colete WinPTBR, a gente já vai entrar nessa situação de considerar tanto maiúsculo quanto minúsculo, tanto com acento quanto sem acento, beleza? Então, como que eu faço? Como esse cara aqui, esse campo menino, já é Win1252, tá aqui, ó, então o colete WinPTBR fica disponível aqui nessa lista quando eu tô fazendo a criação de campo. Então, consequentemente, eu consigo utilizar ele aqui, como? Assim, ó, colete WinPTBR, tem que escrever exatamente como tá lá na lista, beleza? Vamos lá, F9 pra testar, F9, e observe, eu consegui buscar todas as informações de teste que tem lá dentro da minha tabela, sendo que tá escrito teste, porém, com diferença entre maiúsculo e minúsculo e diferença com acento sem acento. Então, foram lá seis registros, beleza? Vamos olhar a performance? Olha só, a performance foi pra 104 registros, que é o número total de registros que tem nessa tabela aqui, ó. Se eu vier aqui no data e dar um control end, ele tá aqui, ó, 104, beleza? Então, perceba que a gente tem aqui 104 registros na tabela e ele leu todos pra poder encontrar isso daqui. Isso é normal acontecer, por quê? Porque aqui eu fiz a descaracterização do campo menino. Por que descaracterização? Porque eu falei pra ignorar o charset e o colete que ele utilizou, pra considerar esse colete aqui, certo? Então, apesar de ser o mesmo charset, ele considerou outro colete, e aí ele precisa reconfigurar todos os campos em memória pra poder fazer essa busca. Então, consequentemente, ele tem que ler todos os registros pra ter certeza que não deixou passar nenhum. Porém, aqui vai começar o uso correto do colete, que é o seguinte, eu tenho como criar um índice por expressão desse daqui, mas não é o tema desse vídeo, tá? Vamos começar a trabalhar direto com a criação do campo, já considerando esse colete WinPTBR. Como que a gente faz isso, ó? Deixa eu aproveitar e vir aqui na tabela e já vou fazer o seguinte, não vou considerar somente o Win1252, vou considerar também o ISO 8859-1. Por quê? Porque ele também tem o colete brasileiro, que tem todos os caracteres do nosso idioma, que permitem fazer essa comparação, independendo de maiúsculo e minúsculo com acento sem acento, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou deletar esse índice aqui primeiro, beleza? Pra poder liberar a edição do campo. Então, botão direito aqui, ó, drop, certo? Comita. Daí eu vou vir aqui nos fields e vou alterar, vou dar um F2 aqui, ó, e vou alterar o nome do menino. Vou alterar pra quê? Pra colocar um W aqui na frente pra eu saber que esse daqui é com o Win1252. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, ó, dando insert, outro campo menino, certo? Porém, começando com I, beleza? Esse campo com I, eu vou colocar assim, ó, Varchar, de 60 posições também, e aí aqui, ó, eu vou colocar o ISO 8859-1, certo? E aqui, no Charset, eu vou colocar a mesma coisa, ISO 8859-1, beleza? Então, por quê? Porque eu tô seguindo esse mesmo padrão e a gente vai comparar se tem alguma diferença de performance entre esses dois Charset, beleza? Vamos colocar aqui agora, ó, insert, e vou colocar assim, ó, menino, porém, com W, que é o Win1252, e a letra C, que é pra identificar que eu tô utilizando o colete correto aqui, beleza? Então, W, C aqui, pra gente poder identificar, eu vou colocar Varchar, de 60 posições, e aqui eu vou colocar assim, ó, Win1252, e vou colocar aqui, ó, o colete WinPTBR, esse último aqui, ó, beleza? Então, aqui a gente já vai ter indiferença entre com acento ou sem acento, maiúsculo ou minúsculo, beleza? Vou criar um novo aqui agora, que vai ser o menino, que vai ser do ISO 8859-1, com o colete correto. Baixar do tamanho 60, certo? E aí eu vou colocar ISO 8859-1, e aqui o colete é diferente, ó, se eu dar um Enter aqui, colocar um Alt e seta pra baixo, eu vou enxergar aqui, ó, o PTBR, beleza? Então, coloca aqui o colete PTBR, e beleza, então a gente já conseguiu criar aqui os campos, vou aplicar aqui o RAIA, certo? Pra fazer a criação deles, então já cria tudo sozinho aqui pra mim, não preciso ficar decorando script nem nada. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar índice em todos esses campos aqui, daí a gente vai ver a diferença. Só que antes de criar esses índices, eu vou fazer já a alimentação desses campos, porque eles estão todos nulos, certo? Então, fecho aqui, e aí eu vou colocar assim, ó, update, nome N, eu coloquei tudo maiúsculo, mas já vou diminuir aqui, beleza? Então tá, set N.menino, e aí o menino vai ser o quê? O I, o WC e o IC. Então, Ctrl Enter aqui pra ele colocar um embaixo do outro, e aí todos vão receber o quê? N.meninoW, beleza? Então, o mesmo conteúdo que já tava na menino W, vai passar pros outros campos, beleza? Então, cola aqui, e cola aqui também. Coloca uma vírgula aqui no final, tranquilo. Então, aqui eu já vou alimentar os campos. F9, e lá, 104 registros atualizados, beleza? Comita a transação, e aí agora posso apagar esse update aqui, e vamos ver aqui pra nossa tabela nome, pra poder fazer a criação dos índices. Olha só, vem aqui na aba índices, vou dar um insert aqui, certo? Esse insert, eu vou criar um pra cada campo. Então, quais são os campos? Aqui, ó, menino W, certo? Deixo só esse campo aqui, e vou copiar, e vou colocar aqui, ó, idx underline menino W, beleza? Então, vou seguir esse padrão aqui, e criar os demais índices dos próximos campos. Então, é o i também, certo? Copio esse campo aqui, e colo aqui, certo? Beleza, mais um. Índice também para menino W, C, e aí vou colocar aqui essa informação aqui do lado. Agora, você deve estar se perguntando, Edson, por que você não cria um índice composto pra todos os campos? Não é melhor assim? Na verdade, não. Porque, pra que ele utilize o índice composto, eu teria que fazer um error em cada um desses campos, dentro da mesma consulta. Só que eu não vou fazer isso, certo? Então, pra mim, eu vou fazer uma pesquisa individualmente em cada campo aqui. Então, não vai ter necessidade de criar um índice composto. Na verdade, se eu criar, ele não vai nem utilizar, beleza? Preciso criar sempre o índice individual aqui nesse caso. Beleza, então, criei aqui os índices. Vou aplicar aqui essa criação, e ele já trouxe tudo calculado aqui pra mim, beleza? Vamos voltar aqui no F12. E aí, essa mesma consulta, perceba o seguinte, ó. Se eu mandar executar, ainda vai dar problema. Olha só, F9, problema de performance, né? Ah, só preciso corrigir aqui, ó. E agora é menino W, certo? E vou colocar também os outros campos. N.menino I, WC e IC. Ctrl, Enter aqui, ele já põe um embaixo do outro facinho aqui. E aqui vai ser o menino W, beleza? Vamos pesquisar? F9. Então, olha só. Ele me trouxe todos os testes, certo? Ctrl, mais aqui pra adaptar a tela. Ele me trouxe todos os testes, porque eu coloquei o colete aqui na frente, ó. Certo? Porém, a performance continua 104, beleza? Então, tá. Então, quando eu quero pesquisar, independente se tá com maiúsculo, minúsculo, ou com acento, sem acento, então eu preciso utilizar um campo que tenha sido criado com o colete, beleza? Já que eu não vou utilizar índice por expressão, a ideia seria essa. Então, esse NW eu vou colocar aqui, ó, com o colete. E eu vou tirar toda essa informação aqui, ó. E aí, essa mesma pesquisa, como ela tá indexada, olha só, F9. E aí, eu vou vir aqui na performance. Ele já trouxe pra mim os seis registros apenas. Todos os que ele retornou aqui. Então, não leu nada mais do que isso. E ele conseguiu fazer uma pesquisa com um termo só. Eu digitei teste, posso digitar aqui, ó, teste maiúsculo, teste minúsculo, o da F9, ó. Continua trazendo todos eles. Performance, a mesma, beleza? Se eu colocar um acento aqui no E, tá? Então, eu coloco um acento aqui no E e vou colocar o T maiúsculo só. Essa combinação exatamente não existe ali nos resultados. Mas, se eu der F9, ele me traz todas as que são parecidas, beleza? Então, aqui na performance, continua lendo somente seis registros, beleza? Então, se a gente fizer a mesma consulta aqui, ó, ao invés de utilizar o Windows 5.2, utilizar o ISO 8859-1, com a configuração do colete, daí eu consigo fazer a mesma pesquisa, tendo o mesmo resultado, vindo aqui na performance e lendo apenas seis registros, beleza? Então, tanto faz qual é o charset que você vai utilizar, se vai ser o Windows 5.2 ou o ISO 8859-1. Os dois vão ter aquele colete específico pra não fazer a diferenciação entre maiúsculo e minúsculo com acento sem acento e vai conseguir fazer a pesquisa de forma performática, beleza? Então, isso é considerando que você tem um campo que já tá no colete certo e ter também o índice aqui, ó, em cima desses campos aqui, beleza? Então, você consegue ter uma performance boa aí. Se você precisa fazer pesquisas dessa forma que não faça essa diferença, então, o ideal é utilizar já um campo com o charset de colete. Como eu falei, dá pra fazer criação de índice por expressão, mas não é o tema aqui, beleza? Se você conseguir criar o campo já assim, com o colete correto, é muito melhor porque suas pesquisas ficam mais rápidas de serem feitas, beleza? Porque não precisa converter ali naquele momento, tranquilo? Então, tá, vamos voltar aqui, ó, e vamos fazer o seguinte. Deixa eu te mostrar uma coisa, ó. Aqui na tabela 9 mesmo, se eu mandar criar um campo, olha só, vou criar um campo aqui, um campo teste, por exemplo. Esse campo teste vai ser um varchar e eu não vou definir nem charset nem colete. Vou mandar aplicar aqui, ó, e olha só, quando eu crio esse campo, esse campo ele vem com o win1252 e o win1252. Por quê? Porque esse é o charset padrão do meu banco de dados, beleza? Então, quando eu defino o charset padrão do meu banco de dados, ele utiliza isso. Porém, eu gostaria que, ao invés dele trazer o win1252, ele já trouxesse para os próximos campos que eu for criar o winPTBR, beleza? Pra quê? Pra que eu não precise ficar tendo que lembrar de colocar o winPTBR aqui, beleza? Então, vou fazer o quê? Vou deletar esse campo aqui, certo? E aí, existe um comando pra isso. Vou vir aqui no F12 e aí vou colocar aqui, ó, outer character set win1252, certo? É tudo junto aqui. Set default collation, certo? Então, esse default collation precisa colocar, não, é collate aqui, tá? É default collation win underline PTBR, certo? Exatamente do jeito que está escrito lá. Esse comando pode ser maiúsculo, minúsculo, tanto faz, beleza? Ele vai conseguir encontrar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui para os próximos campos que forem criados, toda vez que ele for criar um campo varchar, ele vai utilizar o char set win1252 por causa do padrão do banco de dados e o collate que ele vai utilizar vai ser o winPTBR. Vamos testar? Vou dar no F9 aqui, ó. Beleza? Comito aqui a transição e aí, vamos tentar criar um novo campo aqui na tabela nome. Como que eu faço? F2 aqui para entrar em modo de edição. Teste o nome da coluna, varchar e não vou definir nada aqui, ó. Então, vou aplicar aqui o raio. Perceba que nem no script não vem essa informação porque ele vai pegar o valor padrão. Então, comito aqui, ó. E olha só, agora ele veio win1252 no char set e o collate veio winPTBR. Beleza? Isso você pode fazer para qualquer char set que é a definição de qual é o collate padrão para utilização. Beleza? Então, sempre que você utilizar, ele já vai assumir que esse é o collate padrão. Tranquilo? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o like aí porque o like é muito importante para mim para saber que você está gostando do conteúdo e para o canal, para a relevância dele no YouTube. Sempre que vê que vocês estão gostando do conteúdo, ele divulga para mais e mais pessoas. Beleza? Então, isso é muito importante aqui para a gente poder fortalecer a comunidade. Não se esqueça de dar uma passadinha no canal do Telegram porque lá você fica sabendo de tudo o que acontece no canal. Aparece vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Acontece live toda terça e quinta. Tem podcast para você ouvir. Tudo isso fica linkado. Você pode escolher onde você quer assistir ou ouvir onde for da sua preferência. Beleza? Então, por esse vídeo é só. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.